Tranquilo, tranquilo Tranquilo, sem pressa Sem pressa Arraba, arraba, arraba Opa 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 Pesa Pesa Escrima Cuidado, pesa Pesa Trabalha com calma É, dois putos do moleque É, dois putos do moleque Vai levar Vai levar Vai deixar o acessível no chão Opa 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 Não pede a sorte Não pede a sorte Um patrinho Um patrinho Um patrinho Um patrinho Boa Boa Vamos lá Quarta um patrinho Um patrinho